No Vale do Aço, na cidade de Coronel Fabriciano, o cronograma das obras do antigo viaduto avança, a estrutura é uma das rotas que levam os condutores às outras duas maiores cidades do colar metropolitano da região, segundo a prefeitura. Não deve demorar para ficar pronto, a previsão é até o fim de setembro e a reportagem está aqui, pode balançar. A altura do viaduto esbarrava em um problema antigo, veículos acima de 3 metros e 60 centímetros acabavam ficando entalados na estrutura. A nova será mais alta, terá 5 metros e 40 centímetros, de acordo com a normativa do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. As obras começaram em janeiro deste ano, quando o antigo viaduto foi retirado. As etapas finais das obras consistem agora na concretagem das vigas de sustentação e do novo tabuleiro. A previsão é de que as obras sejam entregues no final de setembro. O investimento é de 5 milhões e 300 mil reais, a metade custeada com recursos do município de Coronel Fabriciano. Mais de 50% do projeto já foi executado. Toda a parte estrutural da obra já foi concluída. A previsão é que daqui adiante, grande parte da população que passa pelo local já consiga compreender as novas dimensões. Uma obra que já se fazia necessária há muito tempo e com o projeto que se tem de ampliar, de subir a altura dele, eu acho que vai melhorar muito o fluxo de veículos na nossa cidade. Vai evitar aquela situação de veículos ficarem presos e engarrafar todo o trânsito. Principalmente a questão de caminhão ficar preso no viaduto, na parte de baixo do viaduto. Você lembra como é que era antes? Lembro. Vários acidentes, né? Muito complicado. Um caos? Não. Agora vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar na hora que inaugurar. Então é aí que fica top. Obrigado, viu, Gisele. Acompanhando aí do começo, é o desenrolar até o final dessa conclusão dessa obra aí.